E mesmo sem querer, e mesmo sem saber, todos nós já fomos feridos Forçados a andar, em tanta escuridão, a luz que não nos deixa perdidos Não creio na ilusão, e achar respostas dentro de nós Mas andando, sempre a procurar A procura desta luz, a luz que nos seduz, nos mostrando a cor do caminho Me fizeram crer, que eu podia controlar, e mesmo definir meu destino Não creio na ilusão, e achar respostas dentro de mim Mas andando, sempre a procurar E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí